2019 foi um ano de muito trabalho e o gabinete do vereador Ricardinho realizou diversas ações que melhoraram a vida dos cabenses. Durante o ano de 2019, foram 868 atividades, com 445 ofícios protocolados, 322 indicações, onde podemos destacar a criação da CPI que está investigando possíveis irregularidades na eleição para conselheiros tutelares. O vereador apresentou 42 propostas a emendas e 23 requerimentos, com uma cobrança que Ricardinho fez para que a Prefeitura utilize plataforma digital no sistema de transporte público no município. Ricardinho apresentou 21 projetos de lei, onde foi sancionada a que obriga a Rede Municipal de Educação a dar treinamento de primeiros socorros para professores e funcionários de escolas municipais. Foram 15 projetos de resolução. Ricardinho foi considerado o vereador mais atuante da Câmara nos últimos anos. Ricardinho procurou órgãos para resolver demandas à população, como DER, SDS, Compesa, Porto de Suape e Consórcio Grande Recife. E ainda foram realizadas várias audiências públicas que debateram diversos assuntos de interesse da população. Com o projeto Fala Cidadão, o gabinete do vereador visitou diversas comunidades, ouvindo oradores que relatavam os problemas enfrentados nas localidades e o vereador em busca da solução. Ricardinho é trabalho o ano inteiro, tanto na Câmara como nas comunidades. Amigas e amigos do Cabo de Santo Agostinho, venho aqui fazer um breve resumo da nossa atuação parlamentar no ano 2019. Além de dezenas de requerimentos, indicações, audiências públicas realizadas naquela casa, também tivemos as ruas, ouvindo as pessoas através do projeto Fala Cidadão. Um projeto inovador que ouviu os anseios da população e que cobrou dos órgãos competentes a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quero aqui também registrar a minha alegria de ter sido o autor da denúncia que afastou o prefeito da cidade, se tornando o maior escândalo político da história do Cabo de Santo Agostinho. E para finalizar, dizer a todos vocês que estamos atentos e vigilantes, estamos resistentes para que os 90 milhões do FINISA não sejam aprovados porque o prefeito perdeu as condições e a confiabilidade de administrar esse recurso. Vamos continuar firme na luta, porque o trabalho não para. Obrigado.